Música Fala galera, beleza? Eu com vocês? Aqui é a Kai, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cassius Ribbon Galera, hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft Pocket Edition e trazendo mais um episódio de nossa série Explorando o Seed às 3 horas da madrugada na companhia do agente, fala aí agente Fala galera agente plenária e eu estou aqui sozinho com o bicho Meu Deus galera, pra quem não acompanhou o episódio anterior, eu acabei morrendo quando eu ia pegar areia E eu spawnei em um crucifixo nada a ver mano, tipo tá bem longe do templo e hoje eu vou ter que chegar aonde o agente está Pra gente prender o bicho na gaiola, porque era esse o nosso objetivo né gente, de fazer no episódio anterior e acabou dando ruim Sim, deu muito ruim, tá amaldiçoado tudo esse negócio aqui Mano, tá tudo estranho, tipo eu subi, um monte de mob começou a me irritar, morri, apareci em outro lugar nada a ver E meu Deus, mas ainda bem que agora tá de dia, vamos voltar para o templo, eu acho que eu ainda lembro aonde esse templo tá E se você não assistiu o episódio anterior, aqui na descrição do vídeo vai ter a playlist com todos os episódios E lá você pode acompanhar qual episódio você perdeu E se você gosta muito dessa série, muito, muito mesmo, deixa aquele like seu maroto e compartilha aí com os amigos Se inscreva caso você ainda não seja inscrito e também se inscreva no canal da gente que vai estar aqui na descrição do vídeo, ok? E eu acho que eu estou chegando perto do templo Eita Eu acho que eu estou chegando, só acho, pera Olha, eu subi, eu não aguentei ficar lá embaixo Por isso que eu tô vendo alguma coisa caminhando ali com o capacete, eu já ia falar, tem um zumbi ali, mas é o agente Meu Deus, bora, beleza Ó, o seguinte, eu tava lendo nos comentários, o pessoal pediu pra gente pegar ferro e fazer aquelas grades de ferro, sabe? Pra fazer uma armadilha melhor Aham Então, é aqui que a gente, é aqui né, que é pra descer? Sim, tem um, eu fiz um, então, eu tinha feito uma entrada Pra aqui ó, aqui ó, achei Beleza Aí pera, deixa eu entrar aqui, boa, aí boa, valeu Nossa, quebrou o galho agora Eu tô sem, eu não tô sem nada aqui, você tem alguma coisa aí pra me dar, tipo, uma picareta de pedra, alguma coisa? Sim, eu tinha, eu coloquei até aqui que eu tava com medo de morrer, pega aqui ó Deixa eu pegar Nossa, tem muita coisa aqui, é as minhas coisas que dropou? Não, não, isso daí é coisas, é as coisas que eu tinha, nossa senhora Nossa, minhas coisas sumiram, então, de lá onde eu morri? Então, eu subi ali, tentei pegar alguma coisa, mas não tinha mais nada, desapareceu Nossa, eu vou pegar, então, aqui esse carvão, vou pegar também a espada que eu já peguei E, ah, preciso de comida Eu tenho carne de zumbi Me passa, ó, tem uma aqui flutuando, deixa eu pegar Beleza Fresquinha, acabei de matar Tá no baú ali Meu Deus, pera, deixa eu pegar aqui Beleza, vou pegar tudo Boa E, aonde que tá o lugar lá mesmo? Eu tô perdida, velho Volta É aqui? Eu tô descendo no lugar certo? Volta Pera Aqui Meu Deus Tá Aí você vem pra cá Ok É ali na frente Vamos ver como é que tá lá, galera Vamos ver como é que tá Acho que tá do mesmo jeito que a gente deixou Beleza É, aqui tá a placa que a gente encontrou no episódio anterior Erro 303 Então, vamos em busca do ferro, gente Só que tem um problema, não tem um bloco nenhum Você deixou o bloco naquele baú? Eu acho que tem bloco aí, dá uma olhada Pera, eu vou pegar alguns aqui rapidinho É só pra mim Eu tenho um monte de pedra Nossa, tá aqui na nossa, nossa cara aqui Nossa, mano, tá na nossa cara Deixa eu pegar aqui mais Beleza Acho que a gente vai precisar de uns 10 10 não Uns 12 É a cada 6 Dá pra fazer 16 grades, não é? Eu acho que é Beleza Deixa eu só subir aqui pra pegar mais alguns aqui Aqui em cima tem mais Tô subindo aqui, peraí Boa E vamos então A gente precisa de mais Você tem quantos ferros aí, mais ou menos? Então Comigo aqui eu tenho uns 5 E pra fazer Tenho um Beleza Eu tô tentando procurar pra cá Mas aqui não tem nada Eu só tenho um ferro aqui comigo Eu vou ter que descer aqui Ah, os que eu coloquei aqui na fornalha ficaram prontos Se quiser Será que eu desço aqui? Eu vou descer aqui Já tem uns 13 aqui já Tem 13? Agora eu peguei da fornalha Ah, então tem bastante Peraí Eu acho que dá pra eu voltar por aqui Preciso de ajuda Peraí, eu deixo no lugar aqui Ai Ai, que susto, Jesus Ah não, velho Pelo amor de Deus Sempre tem um mob desse pra me matar do coração O que aconteceu aí? Caraca, mano O mob apareceu aqui do nada Deixa eu quebrar esse aqui Ah, você tá aí, ó Eu tô aqui Beleza Tem bloco pra subir? Aqui, ó Pega aí Tô jogando Valeu Esse é o suficiente Sete, deixa eu ver Nossa, alguma coisa me irritou aqui do nada Deixa eu quebrar aqui essa tocha Beleza Vamos então Cadê você? Ah, você tá aqui Aqui em cima Acho que falta mais um Um, dois aí, ó Dois, por favor Aí, ó Opa Aí foi Beleza, valeu Fechou Vamos lá, vamos lá, galera Agora a gente vai ter que fazer as grades Mano, que burrice é essa pra conseguir subir aqui o Paraná Difícil Você jogou grade aqui? Alguma coisa caiu em cima de mim? Joguei Joguei só bloco mesmo Ah, tá É aqui pra cima é o que tá? Aham Você já deixou assando tudo? Sim, tá comigo Eu já peguei Será que 24 grades dá? Ah não, não é 16 É 32 Vai dar 32 grades Você quer fazer a grade ou pode fazer aqui? Ah, tanto faz Olha, eu vou fazer aqui Tá, faz aí pra gente Vou jogar tudo aqui pra você, ó Joga aí Pega aí Deu 32 grades Nossa, dá bastante Um pouco ferro Beleza, deixa eu pegar aqui Sobrou um ferro comigo Sobrou um? Não, beleza Eu tenho uma aqui pra cozinhar Que eu tinha quebrado naquela hora Então vamos lá Vamos lá quebrar tudo Beleza Vamos quebrar, vamos quebrar Oxi, o que é isso? Mano, tá pegando fogo ali O que é isso, velho? Eu não tava assim, não Oxi, velho Cuidado, ele Mano, tem alguma coisa aqui? Ele tá aqui, não tá? Não sei, não sei Não tô vendo nada Ele tá aqui, mano? Sai, sai, então Sai, sai fora Sai fora Se ele tá aqui Eu tô com certeza Ele tá louco? Eu vou ficar aqui? Eu vou ficar nada? Eu não quero morrer não Ai, meu Deus do céu Será que ele tá lá? Eu não vi, eu não vi Eu só tô vendo fogo Eu quero saber porque esse fogo tá aí Do nada isso aqui? Não, não Vai lá na frente, gente Vai na frente Vai na frente Tá, se eu morrer Corre Só isso Se você morrer, eu vou ser a próxima Porque eu não tenho nem bloco pra correr Ai, meu Deus do céu Ele tá aí, ele tá aí Não, não Pera, pera Parece que não tá aqui Não tá aqui Mano, o que que é isso? What? O que que é isso? Meu Deus do céu Tem um crucifixo aqui, velho O que que é isso? Meu Deus do céu Nossa, por que que esse fogo não apaga? Por que? Eita Mano, por que que esse fogo não apaga? Meu Deus do céu Pera aí O que que tá acontecendo? Como assim? Mano, tem nocha do Nether aqui Mano, como é que essa rocha... Você tá pegando fogo? Mano, como é que essa rocha do Nether apareceu aqui? Meu Deus, como é que... Pera aí, deixa eu me jogar na água Deixa eu me jogar na água Vou morrer Caraca Cuidado Tem água ali na... Mano, alguém explica Como é que essa rocha do Nether parou aqui? Pelo amor de Deus Sério? Como assim? Você tá fazendo um crucifixo aí, velho Ah, não, 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 não Nossa, mano E ele carregou a plaga que tava aí Que era a nossa comunicação Já era Nossa, não, não Quebra, quebra tudo Vamos fazer uma gaiola Vamos prender logo A gente tá condenado Eu não vou nem mexer nesse crucifixo, mano Eu não quero nem chegar perto desse crucifixo A gente vai fazer uma gaiola aí O mais rápido possível Calma, cadê? Cadê o ferro que a gente tava aqui? Tá, tá tudo com você, eu acho Pera Eu vou fazer aqui mais ou menos assim Eu não sei se vai ser o suficiente Fecha Pera Será que aqui... Beleza Nossa, mano Que bizarro isso, sério A gente acabou de passar aqui Não tinha nada Caraca Eu vou colocar pedra em cima, beleza? Beleza Coloca pedra em cima Nossa, eu tô botando grade onde não é pra colocar É muito difícil de colocar assim grade É fina, sei lá, né Muito Eu vou colocar aqui Será que dá pra ele passar aqui? Tomara que não Pera aí, deixa eu quebrar essa parte aqui Eu vou quebrar aqui isso aqui Deixa eu quebrar tudo Porque tá errado? Vou fazer tudo no chão Deixa eu quebrar aqui também essa grade Meu Deus do céu, velho Que bizarrice, na moral Eu só tô com medo dele aparecer aqui Não, não, não Nem brinca com isso Nem brinca, sério Eu tô tentando fazer a proteção aqui Meu Deus A coraçãozinha é fraco Você vai aparecer e eu morro junto Não, não, não Não vai aparecer nada não, velho Sério Meu Deus Tem que botar mais bloco aqui em cima Coloca mais bloco Aqui do outro lado também Deixa eu subir aqui Deixa eu sair daqui Deixa eu sair daqui Vai lá Nossa, mano Que bizarro Sai daqui Beleza Aqui, ó Fechado Fechou? Aqui embaixo a gente vai ter que fechar também Fechei, galera Fechei Aqui será que dá pra fechar também? Aqui não dá pra... Coloquei a grade no cruz fixo Jesus Eita Tinha tirado ali Meu Deus Meu Deus, meu Deus, meu Deus Meu Deus do céu Apaguei o cruz fixo do bicho ruim Ai, meu Deus do céu Pera Deixa eu fechar isso aqui Caraca Mano, eu não quero entrar ali Eu não quero entrar Eita O que? Quebrou a minha picareta Nossa, mano Eu tô tentando fechar tudo, galera Ele não tá indo Cá, tem alguma coisa perto aqui Por quê? Tem alguma coisa passando ali em cima Não Mano, deve ser mob Não é possível, velho Tomara Eu tô tentando fechar aqui Me ajuda aqui Eu não tô conseguindo botar a grade aqui certinha Será que dá pra colocar? Você tem grade sobrando? Quebra essas daqui Puxa ela um pouco pra frente Essas daqui? Assim? Aham Beleza Vou quebrar aqui, ó Pega aqui essas daqui que eu vou quebrar Beleza Essa aqui também Eu não consigo Pera aí Tá sem picareta? Eu tô A minha acabou de quebrar Entrei, ó E pega lá Porque eu não vou entrar lá Não vai Já saí já Beleza Ai, quebrei ali o bloco Ó, mano Que coisa ruim O grade é muito ruim Eu queria quebrar essa daqui Aí, boa Caraca, mano Tenta fechar aí Quase que foi pra você Pra ver se dá Aqui Vai Nossa, é horrível Colocar essa grade Aí Boa, boa, boa Tem mais algum lugar? Agora não vai ter mais como Se ele aparecer aqui Ele vai ficar preso Sério Eu vou fechar aqui em cima Se ele aparecer Ele vai ficar preso Só que agora, mano Agora eu vou vazar daqui Eu vou sair daqui Se eu ver ele Vai ser lá de cima Porque eu não vou ficar aqui embaixo Mas nem ferrando Tô indo Nem ferrando Sai daqui Pera Tô preso Você não tem bloco? Peraí, deixa eu quebrar aqui Tem, eu tô subindo Tô subindo Beleza, bora Bora Boa Boa, deixa eu subir daqui Nossa, galera Mano Sério Eu quero saber O que foi que aconteceu ali Que apareceu aquele crucifixo ali Não tô entendendo nada Tá muito estranho isso daqui Nossa, a gente fez A gente fez armadilha lá pra ele Sei lá Aquela prisão lá Fechando aquele crucifixo também Pra nada sair dali Tomara que nada saia E eu acho que a gente vai continuar No próximo episódio Porque já deu Já deu O que tinha que dar? Eu voltei ali pra dentro da casinha Eu não consegui subir não Cadê você? Não me deixe aqui sozinha não, velho Você não conseguiu subir como? Mano, você tava do meu lado É, eu fiquei preso na pedra Aqui, ó Meu Deus do céu Vou fazer um caminho aqui Valeu Deixa eu descer aqui Vamos então lá pro buraco Bora Tampa isso daí, tampa isso daí Tampa, tampa, tampa Fecha aqui Meu Deus do céu, galera Sério Mas outra coisa bizarra que acontece aqui Que ninguém entende nada Na moral Tá muito estranho isso daqui Nossa, galera Mas enfim A gente vai encerrando esse episódio por aqui Se vocês gostam da série Não esqueça de deixar aquele likezão maroto Pra apoiar e continuar tendo episódio aqui todo dia, certo? Compartilhe com os amigos E se inscreva no canal Caso você ainda não seja inscrito Pra tá acompanhando aí todos os vídeos Tá recebendo tudo direitinho E também se inscreva no canal da gente Que vai tá aqui na descrição do vídeo, ok? E dá um dia pra galera, gente Falou, galera Beijãozão pra vocês Espero que vocês não encontrem esse bicho por aí, não Meu Deus do céu Ninguém encontre Mas é isso aí, galera Muito obrigada a todos vocês Que assistiram até aqui E até a próxima Fui!